Olá pessoas, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso magnífico do Selenium. Hoje a gente vai colocar o pingo nos is de algumas coisas que ficaram soltas no page object, e coisas que não se encaixaram tão bem, ou que não tinham responsabilidades bem distribuídas. Então a gente vai segregar tudo e fazer um padrão para ter um código com uma manutenção incrível. Maravilhosamente bonita. Depois a gente vai conversar um pouco sobre como organizar uma biblioteca com page objects, e colocar as coisas nas pastinhas certas, para a gente conseguir achar depois e se organizar bem um projeto com Selenium. Depois a gente vai conversar um pouco sobre AAA, então AAA, ou Arrange Act Assert, ou Organizar, Agir, Afirmar, como você preferir chamar esse projeto, esse pattern. Depois um pouco a gente vai dar uma aprofundada, entender mais ou menos como funciona a DSL dentro do BDD, porque a gente fez isso para ficar bonito e vai ficar maravilhoso. E por último eu bati um papinho com vocês lá no final da aula, estou gravando isso depois, regravando na final, porque eu acho que é interessante a gente bater um papo e ficar um pouco mais próximo. Então no final da aula tem um papinho que a gente vai bater, então fica lá até o final porque eu acho que é interessante. E Massa, solta a vinheta DJ. Bom, então a gente está aqui no código que a gente tinha feito até a aula passada, vindo aqui para o código, vamos dar uma olhada. Eu separei mais algumas coisas para a gente olhar nas definições aqui das DSLs, mas por enquanto tem um problema aqui na nossa implementação, ele não é um problema tão crítico, mas ele é um problema interessante da gente ver. Aqui o meu problema mais, aqui maior de todos, é uma coisa que é um problema de orientação a objeto, então problemas de O. O principal problema que a gente tem aqui é responsabilidade. Responsabilidade. Então o que eu quero dizer com responsabilidade? Por exemplo, page element aqui, page element ele sabe várias coisas, né? Ele sabe a URL, ele sabe quem é o WebDriver, ele sabe fazer find, find qualquer coisa aqui, né? Então isso não é necessariamente legal e tem uma outra coisa que ficou faltando aqui para a gente. Aqui não existe a página, né? A gente criou vários page elements, mas a gente não criou um page object até agora, né? Embora tudo que a gente fez aqui seja totalmente utilizável, reutilizável, e muitas das vezes quando eu converso com pessoas ou a gente acaba discutindo sobre page object, a gente acaba chegando nesse mesmo formato aqui, né? Então esse formato não é necessariamente ruim, só que trabalhando um pouco mais, por exemplo, pensar nisso como uma página, isso ainda não é uma página. Então ainda faltam alguns problemas que a gente tem para resolver aqui. Então, por exemplo, eu quero separar as responsabilidades aqui em três pontos, né? Então, responsabilidades. Eu quero trazer isso aqui para a gente discutir. O primeiro, tem a camada do selenium, que está dentro do page element, interagindo com o WebDriver. Então o selenium vai ficar com coisas de selenium. O segundo, o segundo ponto que a gente tem aqui é que a gente não tem um page object. Não temos uma página de fato. E o terceiro ponto aqui é que a gente não tem uma maneira equilibrada de chamar isso aqui, né? Porque as responsabilidades, o selenium... Então, aqui o fato da gente não ter uma página, significa que a gente vai ter que criar alguém para ser o objeto aqui, né? Então, de fato, page object. E aí, de fato, a responsabilidade do page element é ser page element. É ser elemento e não objeto. Ele vai ser um objeto, mas não necessariamente o objeto da página em si. Então a gente vai ter que tentar trabalhar isso aqui. O que eu queria trazer aqui para a gente tentar mitigar essa coisa? Então a primeira coisa é separar a responsabilidade do selenium. Então eu vou criar uma classe aqui que eu vou chamar de selenium object. Porque ele vai ter as responsabilidades do selenium object. Então aqui a gente também vai ter que ter uma classe que a gente vai chamar de page. Então vai ter responsabilidade de page. E a gente tem essa classe do page element, que a gente vai ter que ter uma classe menos responsável, né? Então page element. Então a gente vai ter que dividir as responsabilidades de tudo que o page element está fazendo aqui dentro. O que vai trazer um resultado legal para a gente. Desculpa aí, eu esqueci que a fonte estava pequena. Mas vai trazer um resultado interessante para a gente. Por quê? O que o selenium tem que saber fazer? Ele tem que saber fazer coisas de selenium. Então os finds que a gente tem aqui, find element, find elements, eles não são de responsabilidade do page element. Eles são responsabilidade do objeto ou da biblioteca do selenium, né? Então aqui já ficou a primeira responsabilidade. A segunda é que a página é quem tem que receber o webdriver, né? Não é o elemento. A página pode receber por definição, mas o elemento pode receber porque ele precisa trabalhar com o elemento. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O que eu quero fazer aqui? Então a página, ninguém vai ser página. Uma coisa interessante. Tudo isso vai ser abstrato. Então todo mundo aqui, ninguém vai ser a página. É impossível instanciar a página. Ser a página. A gente vai ser um objeto que estende isso aqui, as interfaces que existem aqui dentro. E ao mesmo tempo, a página, ela tem que saber coisas de selenium. Então ela também vai ser uma extensão do selenium object. Talvez selenium object não seja o nome melhor para essa classe, mas depois a gente pensa nisso. E aqui é quem tem que saber. Então, def, dunder init, quem é que é? O self que tem o webdriver e a URL. Porque a página tem uma URL. Aqui, o elemento, de fato, não tem uma URL, né? O elemento, ele só sabe, por exemplo, def, ele só tem que saber o selenium object, né? A coisa do selenium, né? Então, que é a questão do webdriver, de como manipular isso. Mas não necessariamente a ter o ponto de ter responsabilidades e implementar os finds e tudo mais. O open, quem abre a página, é a página. Vocês concordam comigo? Que quem tem a responsabilidade de abrir a página, é o objeto da página. O elemento, ele pode estar em várias páginas, né? Então, não necessariamente ele tem essa responsabilidade. Então, aqui a gente acaba tirando um pouco da responsabilidade desse nosso page element antigo aqui. E a gente já conseguiu tirar de dentro dele tudo o que a gente tinha, né? Então, esse page element, vamos falar que ele morreu agora. A partir de agora, ele não existe mais. Então, o page element vai, por exemplo, ter um self.webdriver, webdriver, que vai ser o webdriver que ele receber aqui para ele poder tratar as coisas. Então, como aqui também faz parte de um selenium object, o page element também não pode ser instanciado, né? Ele é uma interface, né? Que vai trazer coisas. E ele vai estender esse selenium object. Ainda não estou gostando desse nome. Porque poderia ser selenium features, por exemplo, browser, funcionalidade de browser. Eu não sei exatamente ainda, mas eu vou manter o nome aqui assim. Então, massa, aqui eu preciso saber quem é o webdriver. Então, self.webdriver vai ser webdriver. E aqui, self.url vai ser, de fato, a URL. Então, aqui a gente já começou a distribuir todas as responsabilidades que a gente tinha no page element de fato. O que a gente precisa fazer aqui? Aqui a gente vai ter algumas responsabilidades a mais. Então, por exemplo, eu vou ter que poder criar uma classe chamada page, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem um to-do, a gente tem card container, a gente tem várias coisas, eu quero ser capaz de poder criar uma classe de página. Então, por exemplo, class page to-do. E ela herda de page, porque ela é, de fato, uma página. E aqui o que eu queria fazer? Eu queria simplificar o uso disso tudo. Por isso que a gente separou as camadas aqui em três partes, né? Então, selenium, a página e o page element. Então, o que o page to-do tem que saber? Ele tem que saber, de fato, quem são as páginas que ele precisa implementar, né? Então, por exemplo, existem vários elementos dentro dessa página, né? Ó, a gente já começou a fazer um esquema que fica mais interessante. Então, por exemplo, eu posso ter o a fazer. E ele vai ser a fazer, que é aquela classe que a gente tinha implementado. Interessante. A gente tem o fazendo, fazendo. E essas coisas estão todas encapsuladas aqui, né? Então, isso aqui, o que a gente está fazendo é composição, né? Então, eu estou colocando todos os elementos, todos os componentes, eles compõem o que a página é, de fato. Então, a gente tem isso aqui. A gente tem o pronto. Como que eu chamei o pronto? Não me lembro mais. É pronto mesmo. Pronto. E aqui, ele é pronto. E agora, a gente tem também o to do, né? Então, to do, que é a classe to do. E a partir disso, agora, a gente já pode manipular as coisas trabalhando com a página toda. Então, agora, a gente tem o to do, a gente tem o pronto a fazer e tudo mais. E essas coisas retornam cards, que por consequência vão acontecendo, né? Então, a página, por definição, não tem cards inicialmente, né? O card é um elemento que faz parte dentro do contexto dos to do containers, né? Então, massa. Então, vamos tentar usar isso aqui e ver o que acontece. Então, page to do vai receber um web driver. Então, eu preciso colocar aqui um web driver para ela. Então, front selenium.webdriver import Firefox. Porque é o browser que eu preferi usar. Então, o browser, que vai ser o nosso web driver aqui, nesse caso. E eu vou passar para ela e vou falar qual é a URL. A URL é http, dois pontos, barra, barra, selenium.dunossauro.live. Barra, to do, underline, list.html. Grande o nome, né? Mas, tudo bem. Isso aqui é a nossa page. E para não ficar cortando, eu vou dar uma colocada aqui bonitinha nas coisas. Beleza, essa page e a gente pode ir e abrir a página, né? Então, page.open. Está vendo que quem abre a página é a página, não é o elemento. Aqui a gente já tem uma segregação de responsabilidades melhor, né? Então, python, page objects. Aí ele falou, olha, missing, requiring arguments, web driver. Aqui, no caso, o que ele está falando que não tem é o page to do. É o a fazer aqui, olha que interessante. A fazer não tem o argumento. Então, massa. Por que isso está acontecendo? Porque ele precisa receber o web driver. Só que, se eu fizer uma inicialização dessa classe, eu vou perder toda aquela componentização que a gente tinha feito. Então, aqui dentro da página, a gente pode fazer um esquema de reflection ou reflexão, que é um conceito de orientação a objeto. Reflexão ou reflection. Que é, basicamente, mudar o código em tempo de execução. Para eu não me aprofundar muito em conceitos de orientação a objeto, mas um reflection é basicamente isso. E aí, o que eu preciso? Eu preciso poder instanciar um page element sem o web driver. Então, eu poderia falar isso aqui, noni. Então, agora, a gente vai rodar. Ele vai abrir o web driver, mas vai dar erro. Ele abriu lá na página. Ele não deu nenhum erro, porque a gente não pediu para ele fazer nada com um elemento específico. Então, eu poderia falar, olha, dentro da minha página, pego o to-do que eu tenho, ponto to-do. E aí, dentro do to-do, eu posso fazer create to-do. E aí, eu vou passar para ele que a tarefa é fazer a aula. E a description dela é selenium-aula-page-object. Ou pão. Eu gosto mais de pão. Page-object-model. E aí, quando a gente for fazer isso aqui, agora ele vai reclamar e vai falar, olha, Eduardo, está muito massa, mas eu não tenho como fazer isso aqui, porque eu não tenho web driver. O meu web driver é nulo. É basicamente isso que ele vai falar para a gente. Aqui, ele falou, olha, attribute non-type object has no attribute find element. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Porque aqui eu tenho um non- dentro de todas as coisas, porque eu defini sem web driver, né? Então, eu preciso fazer o esquema de reflection. Eu posso fazer isso aqui na própria página, porque eu acho que na página vai ficar mais interessante da gente fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, def. E aí, eu vou criar um método que eu vou chamar, posso chamar ele de reflection. Reflection. Só para a gente usar o nome do conceito que a gente acabou de aprender. Então, o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que pegar todo mundo que é page element aqui dentro. E por isso que a segregação das responsabilidades e colocar as coisas nos lugares onde elas deveriam estar é interessante. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso falar, olha, para cada atributo dentro da minha classe, ou seja, lembra que name, description, you, urgent, submit, tudo isso é um atributo da classe. Então, eu vou fazer o seguinte, para cada atributo, então, atributo dentro da minha classe, in, self, e aí eu vou falar que eu quero dir disso aqui. Porque o dir, lembra, a gente viu isso na aula introdutória de Python, mas a gente nunca é demais relembrar conceitos, né? Então, aí Python, então, por exemplo, se eu crio uma classe chamada class a e coloco dentro dela um método chamado meu método e vai receber uma string, o meu método, o meu atributo, né? Atributo. Recebe isso aqui, eu poderia fazer um dir de a e aí ele vai falar aqui o que tem o meu atributo. Então, eu quero saber de dentro desses atributos, quem é que tem o... quem é que é um page element. Isso a gente pode fazer o seguinte, então a gente tem um atributo, para cada atributo dentro do dir, eu posso perguntar se o atributo é uma instância de page element. E como que eu faço isso? Então, is instance, is instance, isso. Is instance, então eu quero perguntar se esse atributo que veio daqui de dentro, por exemplo, ele é um page element, que é o que a gente quer saber, de fato. Então, a gente quer saber se esse atributo é um page element, só que o que vai vir aqui, vocês viram aqui, que vem uma string aqui dentro. Então, eu preciso pegar esse atributo dentro da minha classe. Então, vamos lá, que tem mecanismos de fazer isso aqui. Então, a gente tem essa classe A, então eu queria pegar do dir aqui, ele vai me dar isso aqui, eu vou dar um menos um, que é o último atributo. E aí, eu quero pegar esse atributo de dentro da classe, para a gente ver o valor dele. Então, eu vou falar que esse atributo é set. Só para a gente brincar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Então, ele pegou meu atributo, e para a gente pegar esse atributo da classe, a gente tem um método chamado getAttribute. GetAttr. E aí, eu falo que de A, eu quero pegar o atributo, meu atributo. E ele me retornou set, que é o valor que a gente definiu aqui em cima. Massa! Então, a gente pode fazer esse reflection aqui, perguntando se o que tem aqui é uma instância a partir do getAttr do nosso objeto, que é self. Então, vamos abrir isso aqui, para ficar menos nebuloso. Então, eu quero fazer o seguinte. Eu quero perguntar se o atributo, então, getAttributo de self, de atributo que veio no for, ou seja, o nome do atributo que eu dei, eu quero pegar ele, quero pegar esse atributo e ver se ele é um atributo de pageElement. Massa! Massa! Então, eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou juntar aqui o nosso pageElement, vou fechar nosso parênteses aqui e vou fazer o seguinte. Acho melhor eu deixar isso aberto, né? Ocupa muito espaço. Então, if isInstance, isso aqui, a gente faz o seguinte, printa atributo. Só para a gente ver se os atributos que a gente tem, eles são mesmo atributos. E para esse reflection acontecer, eu tenho que fazer ele ser inicializado, né? Então, self.underlineReflection, reflection, e aí ele vai acontecer aqui dentro. Vamos ver o que ele vai printar para a gente aqui dentro. Vai ser um print muito louco. Print atributo, na linha 48 eu deixei um print atributo. Ah, eu deixei fora do if. Massa! Agora vai. Legal, ele deu erro porque é none, não atribuiu ainda, mas ele falou, olha, todo mundo que é filho de pageElement. Todo mundo aqui que é um pageElement. A fazer, fazendo, pronto e to do. Olha que massa! Então, agora eu posso pegar esse elemento aqui que eu tenho e a partir dele, dá para ele a característica do WebDriver que eu quero que ele tenha no futuro. Então, olha que massa! Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou fazer o seguinte, atributo real, já que a gente está fazendo em português. E eu vou perguntar aqui, atributo real é uma instância de pageElement? Se ele for uma instância de pageElement, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse atributo, atributo real.webdriver, que é o webdriver que a gente, que ele está como none lá, e dá o atributo self.webdriver. Então, a gente vai pegar o webdriver que tem no page, que a gente já passou aqui, na hora de definir a classe, e vai passar para ele. Ah, Eduardo, mas por que você está fazendo isso? Está muito difícil, não era mais fácil fazer um dunder init? Calma que vocês vão entender daqui a pouco por que tanta complicação. Agora eu vou executar e ele provavelmente vai conseguir preencher o to do que a gente queria lá. Massa! Funcionou, ele conseguiu preencher o to do. E aí, por que eu fiz toda essa coisa aqui? Porque é interessante, porque como a gente separou as responsabilidades, agora eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar page, olha que massa, page, ponto. E aí eu quero fazer, no a fazer, então a fazer, e aí eu quero saber, se no a fazer os to do's, está os mesmos métodos que a gente tinha lá antes. Eu vou printar aqui. Obviamente vai funcionar, a gente já viu que isso funciona, porque agora a gente tem os webdrivers, os webelements que a gente precisava lá. Então, ele printou para a gente aqui, chamado a fazer a aula, description, aula de pão. Massa! Só que, como a gente fez e manteve a independência do webelement, agora eu consigo falar que o a fazer, que eu quero, é o a fazer da classe a fazer. E aí eu também posso passar para ele um webdriver. E aí funciona das duas maneiras, com a página inteira ou o componente sozinho. E isso é muito massa. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, e aí eu vou, aqui é o a fazer, né, ponto, a fazer não, não era o fazer que eu queria, era o to do, né, desculpem por isso. Era o to do que eu queria. Então, to do. Então, eu vou falar aqui, ó, to do, ponto, criar, to do, criado pelo page element. E aqui eu vou colocar... Ihá! Porque significa que vai funcionar. Espero que funcione. E agora, independente dos elementos da página, eles continuam funcionando. E isso é muito massa. Agora ele deu algum erro aqui, ó. Ele falou, name webdrivers not defined. Ah, porque eu passei webdrive e era para ser browser. Massa! Sem problema nenhum, agora vai funcionar. Espero que sim. E ele criou aqui, ó. Ihá! Criado pelo page element. E aqui tem dois. Então, a gente tem uma separação de responsabilidades. E agora, tanto a página, tendo os web elements que ela tem, tanto o web element independente, a partir do momento que ele recebe o web driver, ele também pode trabalhar com isso sozinho. E isso é muito massa. E agora, a gente desmistificou, né? Porque aqui existe um ponto interessante aqui. Essas coisas que a gente fez aqui, selenium object, page e page element, isso aqui é uma implementação do padrão page object. Eles não implementam reflection, depende da linguagem. A gente acabou fazendo isso. Então, eu quero separar aqui com vocês, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de... Eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de biblioteca.py. E essa é a nossa biblioteca. Então, isso aqui, a gente não precisa ter conhecimento disso aqui. Uma biblioteca qualquer externa de terceiros conseguiria fazer isso aqui. Então, a gente tem isso aqui. E tudo isso aqui só tem Python. Não tem nada que precisa importar, né? Isso é muito massa. Então, a gente tem isso isolado. Aí, agora a gente pode vir aqui. From biblioteca. From biblioteca. Biblioteca. Import. Page. E page element. E agora a gente tem um código mais clean, né? E se a gente rodar, ele deveria continuar funcionando. É, o import ABC ficou faltando lá. O import ABC é daqui. Massa. E agora a gente roda e espero que tudo funcione. Alguma coisa ficou errada aqui. Ah, apaguei o F. ABC. Ah, aqui ó. Card container. O card container é um ABC também. Porque ele é abstrato. Ninguém pode ser um card container. Mas isso não faz parte da implementação da biblioteca do page object. Isso é interessante pensar. Isso é uma abstração nossa. De negócio, né? Do nosso próprio page object. E não uma abstração da biblioteca. Então, aqui a gente tem uma biblioteca básica, simples, que implementa o padrão page object. Com poucas linhas. Aqui a gente tem o padrão todo implementado, né? Eu diminui bastante, não é para vocês não lerem. É só para vocês verem que aqui só tem 31 linhas de código. Com 30 linhas a gente implementou o padrão inteiro. E aqui a gente tem ele isolado e pode ser usado em qualquer projeto. Não só nesse projeto que a gente está fazendo. Então, isso aqui é o objeto do selênio inteiro isolado com todas as coisas. Isso aqui são as nossas classes. Então, isso aqui é a nossa implementação das coisas. E aqui embaixo a gente tem o nosso código. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse aqui é o código. Eu vou separar aqui. Código. Massa. Aqui é a nossa page object. Então, aqui é o page object de fato. Page object. E aqui são page elements. Olha que massa. E aqui a gente tem page elements. Então, a gente já fez uma separação do que a gente queria. Então, isso aqui é abstração para a gente poder implementar o padrão page object. Isso aqui são todos os nossos elementos. Então, uma página pode ter vários elementos diferentes. E a gente pode adicionar tudo isso junto, somado, né? Então, isso é muito massa de pensar. Então, a gente tem page elements. E a gente tem as nossas... E o nosso page object de fato, que é esse to do. Agora, por exemplo, se eu tivesse uma outra página que implementasse, por exemplo, esses mesmos patterns aqui, né? Esses mesmos padrões, né? Então, por exemplo, eu poderia criar uma page de to do 2 e usar ela com os componentes isolados, né? Então, por exemplo, eu só quero ver, por exemplo, o to do. E aí, eu poderia ter um padrão só com o to do. Então, se eu tivesse uma página isolada diferente dessa, que tivesse aquela página do to do, a gente poderia isolar. Isso é uma coisa interessante que a gente pode fazer no navbar, por exemplo. Porque o navbar, ele é uma página base de todas as coisas. E aí, a gente cria uma terceira camada de abstração aqui dentro desse esquema do page object, né? Porque a gente tem as coisas, as separações todas que a gente tinha feito aqui. Mas a gente tem três camadas, né? Que é a biblioteca. Biblioteca, que é a implementação do page object. Do pom, page object model. A gente tem os nossos elementos, então, page elements. E a gente tem as nossas páginas. O que é interessante aqui, é que o page elements, ele é dividido entre dois tipos de componentes, né? Então, por exemplo, aqui eu posso ter um objeto que é concreto. E o que eu quero dizer com concreto? Não é ABC. E a gente tem um objeto abstrato. Ou uma interface. Que é o caso de quando a gente tem ABC. Por exemplo, o container. E dentro das páginas, a gente tem dois tipos de páginas que a gente pode pensar também. Uma são páginas abstratas, ou seja, páginas que têm componentes que a gente precisa trazer. E páginas, de fato, concretas, né? Então, aqui, todas as páginas, de fato, elas são concretas porque elas usam page elements. Mas aqui, nesse caso, em específico, a gente tem uma coisa legal. Que, por exemplo, eu vou chamar de base page. E aqui, a gente tem a página de fato. Que é a página que a gente vai usar. Então, o que a gente tem nesse base page aqui? Que a gente não implementou, né? Então, por exemplo, uma base page poderia ter a página inteira. Por exemplo, o que tem em todas as páginas do meu sistema? A minha navi bar, né? Então, class base page. Que também é uma página. Então, o que ela tem aqui? Navi. Ou navi bar. Navi... Barra de navegação. E a barra de navegação vai receber a barra de navegação, que é a classe que a gente criou lá. Que, no caso, a gente não criou ela ainda. Então, mas aqui poderia estender de base page. E vamos rodar para ver o que acontece aqui agora. Tudo continua funcionando. O que é massa. Porque isso aqui agora é uma base page. E aí, o que acontece? A gente poderia criar um elemento para a gente saber localizar todas as coisas que tem na nossa navi bar, né? Que era uma das coisas que a gente tinha visto na nossa DSL, né? A gente tem a barra de navegação. Mas eu vou seguir sem essa implementação. Então, agora a gente vai partir para uma parte onde a gente vai organizar esse projeto, né? Embora a gente já tenha tirado a biblioteca daqui, eu quero separar as coisas em módulos diferentes, né? Eu quero colocar as páginas no lugar, as páginas concretas, as bases, os elementos. Todas as coisas. Quero criar uma segregação de todas as coisas certinhas, cada uma no seu lugar. Por que que isso é interessante? Isso é interessante porque facilita bastante a hora da gente dar manutenção nesse código. Porque, por exemplo, lá onde está o page element x? Então, eu consigo pegar ele, porque ele está dentro de um arquivo chamado page elements, por exemplo. Ah, onde que estão os page objects? Então, eu consigo pegar eles todos lá. Ah, onde que está a biblioteca que implementa o padrão? Então, a biblioteca que implementa o padrão está implementada em um determinado lugar. Então, massa. E é isso que a gente vai ver agora, porque acho que fica mais simples, né? Para a gente tentar entender como o projeto inteiro funciona e como as coisas têm nomes e lugares que ficam exatamente bem colocados para facilitar a nossa vida. Então, voltando aqui para o nosso código, a gente pode agora formalizar, né? A gente já fez a biblioteca e o page objects, né? Então, agora como é que a gente vai estruturar isso num projeto de fato, né? Eu queria... Vou abrir um arquivo novo aqui, ctrl N, para conversar com vocês. E eu quero separar, por exemplo, a biblioteca. E da biblioteca eu quero ter uma pasta para a biblioteca. Eu quero ter uma pasta para os meus page objects. Page objects. E aqui dentro eu vou ter as pages, né? E os elementos, né? Por exemplo, os page elements. E aí também quero separar um arquivo novo aqui para a gente discutir um pouco sobre exatamente o que? Sobre os testes, né? .py ou onde a gente vai rodar esse código, né? Código, uso ou qualquer coisa do gênero. Eu vou chamar de testes porque a gente vai brincar de testar isso aqui. Então, a biblioteca aqui vai ficar com as coisas, os page elements vão ficar em um lugar e os page, tudo mais. Então, o que eu quero fazer aqui? O nome da biblioteca vai ser page objects. E essa página aqui eu vou chamar de pages, essa pasta. Para a gente discutir, aqui tem as nossas páginas e os nossos elementos. A gente poderia ter separado assim. Então, pages.py, elements.py, aqui dentro a gente tem a biblioteca, que também, por sinal, eu vou chamar ela de page objects. Por que não? Page objects.py e aqui a gente tem o teste.py. Então, aqui fica a lib. Aqui, nosso padrão. E aqui, a gente usa. Opa, sua não, a gente usa. Usa não é de usar, pronto. Não é de Estados Unidos, não. Então, massa. Então, eu vou criar aqui as pastinhas para a gente conseguir brincar com isso. Então, por exemplo, mkd. E aí, cada um faz do jeito que quiser. Eu prefiro usar o shell para fazer isso. Então, eu vou criar uma pasta chamada page objects. Eu vou criar uma pasta chamada pages. E vou criar um arquivo touch. que eu vou chamar de testes.py. E aí, eu vou criar uma nova pastinha chamada stuff. mkd.stuff. Que é as coisas que a gente criou até agora que eu não vou querer usar mais. Então, stuff, ADSL vem para cá, page objects vem para cá. Tudo vem para cá. A gente vai criar novos arquivos e vai aprender a brincar com essas coisas agora novas que a gente fez. Então, legal. Dentro da pasta page objects, eu vou criar um arquivo chamado page objects.py. Que é a nossa biblioteca. Então, new file page objects.py. O que a gente vai trazer para cá? As coisas que tinham lá na biblioteca. Simples assim. Então, aqui a gente tem o page element, as coisas que são externas do código. São como se a gente estivesse fazendo uma espécie de biblioteca mesmo. Então, a gente vai organizar isso como se fosse uma biblioteca. Então, eu vou criar aqui um dunder init. Dunder init só para a gente ter isso mais fácil. Então, from.page objects, import page e page element. Só para ficar mais fácil de importar depois. Massa. Então, a gente já matou a nossa biblioteca aqui. E a gente tem o nosso page objects de fato, que é aquele montão de coisa que a gente tinha separado. Então, aqui eu vou separar só uma classe que eu vou chamar ela de... Aqui no pages, eu vou criar uma coisa chamada pages.py. Que é onde vão ficar todas as nossas páginas. Ela era da de page, até porque a gente não fez o... Todo aquele mecanismo, né? Então, aqui eu vou importar, né? Então, from.page underline objects, import page. Que é exatamente o que a gente está usando aqui. Então, aqui a gente já tem uma segregação bem legal, né? A gente tem uma pasta que está na nossa biblioteca. Uma pasta que tem nossas páginas. E aqui eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de elements.py. Que é onde vai estar as coisas que a gente precisa importar aqui, né? Então, sei lá. From.elements import. Então, a fazer... Todas essas coisas que a gente tem aqui, né? Então, a fazer, fazendo... Então, a fazer... Fazendo... Pronto... E... To do... São as classes que a gente tem aqui. Que são os elementos que a gente vai colocar aqui. Então, dentro do nosso page objects, a gente tinha criado um monte de elementos aqui, né? Então, eu vou trazer tudo para cá. Então, page elements. Então, elements. Elements traz algumas coisas do selenium, né? Que a gente tem que trazer desse arquivo que a gente tinha feito aqui antes. E esse biblioteca a gente vai ter que tirar daqui, né? Que é basicamente o page element que a gente vai trazer de lá. Então, from nossa biblioteca, né? Então, from page... Ah, page objects. Import. Page element. Porque aqui só tem elementos. Então, não faz sentido. Tanto aqui só tem o page, quanto aqui só tem o page element. Então, agora a gente já conseguiu separar um pouco, desmembrar essas responsabilidades que a gente tinha aqui, né? Então, agora a gente precisa fazer o uso disso aqui, né? Então... Vou fazer um novo arquivinho aqui, que vai ficar fora, né? Então, eu vou chamar ele de test.py. E vou deletar tudo que tem aqui dentro desse stuff. Não me interessa mais. E aqui nesse arquivo de teste, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, então, from... Agora a gente começa a usar a nossa própria biblioteca. Agora as coisas começam a ficar todas encaixadas. E a gente não tem mais que ver selenium na nossa frente quando a gente estiver fazendo coisas. E quando a gente estiver trabalhando, a gente não quer ficar customizando elementos, né? Procurando seletores. A gente quer usar, né? Então, isso é para manter a habilidade no dia a dia. Então, from pages, por exemplo. Import. Aqui eu quero... Então, from pages.pages aqui, né? Ficou ruim o import, mas a gente pode melhorar isso depois. Então, from pages, import. Quem a gente quer importar? O to do... Que provavelmente tem outro nome e não é esse que está autocompletando. Porque o autocomplete faz tudo errado. Então, a gente tem isso, que é uma biblioteca de terceiro. E a gente tem que importar o selenium. Então, from... From, from... From selenium, .webdriver, import, firefox. Então, aqui a gente tem o browser. Que vai receber o Firefox, de fato, né? E a gente agora começa a mexer com o nosso page to do. Olha como isso é prático. Porque agora eu não estou ouvindo mais selenium. Eu estou escrevendo o código sem olhar selenium. Então, a página, por exemplo, que a gente tem aqui. Ela é isso aqui, né? Com o browser. Então, vamos quebrando aqui. E a URL que a gente tem, que é... HTTP, dois pontos, barra, barra, selenium, ponto do nosauro, ponto live, barra, to do, underline list, ponto html. Nossa, foi longe aqui. E agora a gente faz o seguinte, página, ponto, open. Está difícil de digitar aqui. Página, ponto, open. E aqui, só com isso, a gente tem que ser capaz de conseguir fazer isso rodar sem saber nada. Você está vendo aqui? Você, pessoinha amada que está do outro lado. Você está entendendo o que está rolando aqui? Não tem mais selenium aqui. Só o webdriver. É a única coisa que a gente sabe aqui, que é o Firefox que está rodando. Então, python, testes, teste.py. Abriu o navegador. Abriu a página. Pronto. Agora eu não estou falando mais nada sobre find element by id. Não que isso seja ruim, disse isso na aula passada. Mas, aqui a gente consegue interagir bem melhor com esse tipo de coisa. Então, página, ponto, to do. Agora a gente vai, ponto, create to do. E aí, vou criar um to do aqui, que vai ser pom. Pom. E a descrição dele vai ser pom, pom, pom. Sei lá, qualquer coisa aqui, só para a gente brincar. Então, se isso funcionar, significa que a gente conseguiu abstrair todo o esquema do selenium aqui agora. Com pastas e tudo mais, está tudo organizado. Os elementos das páginas estão aqui. A página está aqui. E a gente conseguiu fazer uma abstração muito legal. Muito massa. Isso é muito massa. Está tudo organizado. Esse código é fenomenal. De verdade. Está muito massa. Então, agora, agora eu vou criar um to do. Vou criar outro to do. E aí, vou criar mais um to do. Mais um to do. Depois, eu vou pegar qualquer coisa. E aqui, eu só estou escrevendo a minha linguagem. A minha domain specific language. A minha DSL. E só isso. Só isso. E agora, já está tudo funcionando. Então, agora, a gente pode aprender novos conceitos. Porque agora, o pão já foi todo. Se a gente brincar aqui, executar isso aqui. Está vendo que aqui eu só estou falando o óbvio. Não tem nada mirabolante aqui. Só esse gnome travando aqui. A gente criou várias coisas. E aqui, é porque essa página, a gente chamou de página. Mas tudo que está página, por exemplo, eu vou substituir por to do page. Agora, está aqui. To do page open. To do page. To do. Criou um to do. Talvez esse to do não seja o melhor nome. Mas, tudo bem. To do. To do. Create to do. Pô. Massa demais. E agora, por exemplo, eu estou aqui na minha to do page e eu quero ver, por exemplo, o que tem a fazer. Então, eu vou importar o preprint aqui para ficar bonitinho. Então, from pprint import pprint. Massa. E aqui eu vou printar tudo o que tem aqui, por exemplo, no meu a fazer. Então, ponto. A fazer. Ponto. To do. Quero ver tudo o que tem lá dentro. Massa. Rodei. Vai criar um monte de to do. Vai printar bonitinho aqui para mim. Tudo o que tem para fazer. Tirando esse bug do. E está aqui, ó. Pom, pom, pom. Tudo o que tinha para ser feito foi feito. E uma linguagem na página do to do. Pega no a fazer. Os to dos. Talvez os nomes não estejam bons o suficiente. Mas a ideia, eu acho que vocês captaram. Que é o não precisar de mais nada. Para fazer isso funcionar, né? Então, agora eu tenho só a camada top. O mais lindo do mais lindo. A coisa mais incrível que existe aqui dentro. Então, isso é fenomenal. Incrível. Incrível. E aí, agora isso dá abertura para a gente poder falar mais sobre esse mundo das DSLs. E mais como a gente consegue interagir com as coisas. O que é muito massa. Porque aqui acabou. Não tem selênio. Não tem nada envolvido aqui, né? Então, massa. O primeiro conceito que eu queria conversar com vocês é sobre AAA. E dentro desse conceito aqui do AAA, o que eu quero falar com vocês aqui? E basicamente é uma metodologia para a gente fazer uma coisa. Eu vou criar um markdown aqui. Aaa.md. Só para ficar destacado. Então, é uma metodologia que a gente chama de AAA. Quando ela foi sugerida, ela foi assim. As pessoas vão dos dois jeitos. Então, fica feliz com o que você achar. Se sentir mais à vontade. Se você quer ser AAA ou... E aí, qual que é a ideia aqui? O primeiro A a gente tem é de arrange. Ou seja, traduzindo literalmente isso aqui é organizar. Organizar. O segundo A que a gente tem é o act. Que é de agir. Poderia ser agir. E aí, o que rola aqui dentro? Então, a gente tem a organização, o agir e o assert, né? A search. E aqui poderia ser menor. E o assert, a gente vai afirmar, né? Afirmar. Afirmar. Ou garantir. Garantir algo. Então, isso é muito interessante porque, tipo assim, a gente vai organizar nosso cenário. A gente vai fazer uma coisa que a gente precisa fazer. E a gente precisa fazer esse esquema aqui para garantir que o que a gente queria realmente funciona. Então, olha que interessante. A gente organiza, a gente age e a gente garante ou afirma. Então, agora, trazendo para dentro dessa metodologia aqui, o AAA aqui. Eu vou diminuir um pouquinho para ficar na tela enquanto eu converso com vocês. A gente pode fazer isso aqui de várias maneiras, né? Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Aqui dentro a gente tem uma organização muito interessante, né? Porque aqui a gente tem o que eu vou chamar de arrange, né? Arrange. Ou seja, a gente preparou a página, foi até a página. Aqui a gente agiu, né? Então, aqui tem o act. E eu vou copiar esse montão de coisa aqui para eu não ter que ficar digitando toda vez. Então, a gente aqui tem o act. E agora a gente tem o assert, né? Então, por exemplo, aqui eu preciso falar, olha, assert. O assert vai ser a garantia que a gente tem de que a gente fez o que precisava ser feito. Então, a gente criou um to do. A gente vai inserir ele lá dentro. E agora, como é que eu pego? De dentro da minha página, então, to do page. A fazer, eu quero saber se ele está lá dentro, né? Do a fazer. Então, to dos. Os to dos que tem lá dentro. Eu não sei se isso aqui é um método que ficaria legal, mas tudo bem. Então, aqui a gente tem a propriedade. Então, a gente organizou um caso para fazer esse teste. A gente agiu. Então, fez alguma coisa, né? E agora a gente pega e vê se isso aqui corresponde ao que a gente queria, né? Então, a gente pode dar um assert aqui e falar, olha, dentro dos to dos... Então, por exemplo, eu posso pegar o zero aqui, né? Ou menos um. Só vai ter um lá dentro, né? Então, eu posso pegar o zero aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro to do. É o único na real, né? Então, eu poderia pegar esse primeiro to do e ver se... A maneira que a gente agiu fez ele estar ali, né? Então, por exemplo, to do name. Então, eu quero saber se o name dele é pom. E, por exemplo, eu poderia fazer outro assert aqui para saber se o... Se a description dele... Des... Cri... Pichon... Pich... Caralho, difícil, hein? Descri... Descri... Pichon... Difícil escrever. É pom, pom, pom. E aqui a gente tem a garantia de que a gente fez alguma coisa, né? Então, aqui a gente fez o primeiro passo, que é fazer o que a gente queria, né? Então, a gente agiu e depois a gente fez a assertiva. Vamos rodar e ver se esse código vai quebrar. Espero que não. Então, ele pegou, adicionou e fechou, né? Então, aqui ele passou no teste, né? Se eu quiser saber se ele veio com pom 2, a gente pode rodar e ver. E, provavelmente, não vai vir com pom 2 e ele vai dar um erro na assertiva que a gente criou ali. Então, deu, né? Ele falou assertion error aqui. O primeiro to do, né? O nome do primeiro to do não é pom 2. É pom, só pom. O que significa que aqui a gente já tem uma metodologia mais ligada com as coisas do teste em si. E eu vou salvar isso aqui, vou fechar. Mas é interessante a gente olhar que agora a gente consegue fazer isso com uma linguagem que é interessantíssima, né? A gente consegue agir, a gente consegue fazer o que precisa ser feito, a gente consegue guardar. E tudo isso com uma linguagem que é massa. Porque aqui, olha, organiza o teste para mim. Então, instanciou a página, abriu a página. Faz o que precisa fazer. E agora garante que o que foi feito é exatamente o que precisava ser feito. Então, basicamente, isso é o que o framework de teste vai prover para a gente, né? Então, aqui no final, eu poderia fazer um browser.quit para fechar. E a gente teria já um mecanismo inteiro programado para tentar e poder resolver esse tipo de problema aqui dentro do nosso código. Massa, fechou. O que significa que aqui a gente conseguiu automatizar um primeiro teste inteiro. Massa, isso é muito massa. Então, eu vou salvar isso aqui como teste AAA aqui. Rename teste underline AAA. Para a gente ficar com isso aqui. Essa metodologia aqui provém de uma coisa que é muito massa. Porque quando a gente está falando de teste de integração, falar sobre BDD, por exemplo, é mais interessante, né? Eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui em uma outra linguagem. Vai ser rudimentar teste underline BDD.py. A gente não vai usar nenhum framework de BDD. A gente só vai conseguir conectar as coisas e falar o que cada coisa significa aqui dentro. Isso é massa. Então, por exemplo, aqui eu tenho o que eu vou chamar de cenário. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente já fez isso algumas vezes, mas tudo bem. Aqui eu vou chamar de cenário. Então, por exemplo, o cenário é criar um cartão. Criar um cartão. Cartão. E aí, o que acontece aqui? Se eu preciso desse cenário de criar um cartão, aqui a primeira coisa eu preciso garantir. Então, por exemplo, dado que eu esteja na página de to do, né? Dado que esteja na página de to do. Então, massa. Isso aqui já é uma preparação de um teste que a gente poderia fazer. E aqui a gente já consegue linkar coisas mais legais. Mas eu vou deixar isso para frente. Então, quando criar um cartão, então, o que eu quero? Quando então o cartão deve estar na pilha, por exemplo, a fazer. Então, olha que massa. Então, aqui a gente já conseguiu dar nome para as coisas. Então, dado que esteja na página de to do. Quando criar um cartão. Ou quando criar um to do. Poderia ser. Então, quando criar um to do. To do. Então, o cartão deve estar na pilha a fazer. Olha que massa. Aqui, quando a gente junta e a gente consegue entender o sentido da DSL, que as coisas começam a fazer bastante sentido, né? Então, por exemplo, dado que eu esteja na página de to do. Então, ele pegou to do, open. É exatamente. O selenium aqui está fazendo exatamente o que eu precisava fazer. Quando criar um to do. To do page create to do. Então, o cartão deve estar na pilha a fazer. Então, eu pego aqui e olho se o cartão está na pilha a fazer. O cartão que eu acabei de inserir. Pão, 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 pão. Massa. Então, eu estou vendo se ele é o único cartão que está aqui. Eu poderia fazer um in, um for, alguma coisa aqui para validar. Caso eu insira mais de um. Mas o interessante é que isso aqui já conversa comigo na linguagem humana. Então, por exemplo, dado que eu esteja na página do to do. Então, estou na página do to do. To do open. Abri a página. Quando criar um to do. Create to do. To do. A fazer to do. Aqui, a fazer to do. Está aqui. Uma coisa que eu não gostei. Eu não estou gostando disso aqui ser um método. O to do. Eu vou fazer isso aqui ser uma property. Porque eu acho que vai ficar mais interessante aqui. Então, lá no meu pages, nos meus elementos, eu tenho um card container aqui a fazer. Aqui, no card container. O to do, eu vou querer que ele seja uma property. Property. Opa. Agora, eu não preciso mais ficar fazendo essa coisa aqui. Eu pego direto os to do's aqui. E vou rodar o teste BDD agora. Bora, filhão. Beleza, fez. Fez o que precisava fazer. Agora, a gente poderia printar isso aqui, né? Por exemplo. Só para ficar bonito, né? Print quando criar um to do. A gente pode tirar essas coisas daqui, né? Então, por exemplo. Print. E aqui faltou, quando criar o to do, faltou o primeiro print aqui. Print. E aí a gente vê que o nosso teste está aqui, ó. Funcionando. Isso é massa. Isso é muito massa. A gente conseguiu descrever isso aqui, olha. Quando, dado que seja na página do to do, quando criar um cartão, então o cartão deve estar na pilha a fazer. Se ele der um erro aqui no nome, por exemplo, ah, pão 2. A gente vai saber exatamente em qual parte disso deu erro. Isso é fenomenal. Ah, não quero que a gente faça isso na mão, porque tem ferramentas para fazer isso, mas é muito interessante a gente ver isso aqui, ó. Então, ele fez, ó. Ele passou, criou o to do, entrou na página, criou um to do, então o cartão deve estar na pilha a fazer. E aí deu erro, porque deu erro não a fazer. Então, massa. Porque aqui a gente consegue trazer essa linguagem toda aqui para dentro, né. Então, por exemplo, eu poderia fazer um novo esquema desse aqui, privilegiando algumas coisas, né. Então, por exemplo, print, eu vou fazer o seguinte, eu vou printar um monte de traço aqui. E aí eu vou criar um novo cenário aqui. Um outro cenário, que vai ser bem parecido com esse, diga-se de passagem, mas é interessante. Então, aqui, ó. Dado que esteja na página do to do, quando criar um to do, e, por exemplo, poderia ser mover o cartão, mover o to do, poderia ser mover o to do cartão, tanto faz, aí depende muito do seu gosto, né. Lembra, a gente estava falando dos jovens. Depende muito. Para fazendo, fazendo, então, o cartão deve estar na pilha. Fazendo. Ops. Ah, fazendo, não. Fazendo. Então, é muito massa, porque aqui, agora a gente pode copiar, por exemplo, todo esse cenário aqui. Obviamente, existe maneiras mais práticas de fazer isso, mas é interessante a gente ver a versatilidade disso aqui, né. Então, quando criar um to do, aí a gente tinha mais um, mais um passo, né, que a gente tinha. Então, quando criar um to do, e mover o cartão aqui, ó, que a gente tinha, e mover o cartão para fazendo, e mover o cartão para fazendo. Como é que a gente vai mover o cartão para fazendo? A gente pega todos os to do's, que a gente tinha lá, e aí, nesse to do aqui, no primeiro to do, a gente tinha um do. E aqui, então, aqui deve estar na pilha, fazendo. Então, aqui, em vez de já fazer, vira fazendo. E agora está tudo, tudo continua funcionando. Olha que código bond da manutenção esse aqui. Vamos rodar e ver o que vai rolar aqui agora. Massa! Tudo funcionou. Você viu que ele moveu, depois fechou o browser, e tudo mais. Então, a aula de hoje era basicamente sobre isso, para a gente acertar os pontos, e tentar criar uma coisa que parecesse mais com a linguagem natural que a gente está fazendo, e tentando trazer para dentro do nosso código, e tentar olhar para essas coisas de uma maneira um pouco diferente. Mas vocês viram que, tipo, é muito simples, né? Muito simples. Se eu quisesse fazer agora um cenário novo de teste, que movesse essas coisas, por exemplo, para o pronto, é muito simples, porque a linguagem da ferramenta que a gente desenvolveu permite que a gente faça isso, né? Create to do, a fazer to do's, a fazer to do's, fazendo to do's. Se eu quisesse, por exemplo, saber se o cartão estava pronto, por exemplo, eu poderia fazer mais um cenário aqui, né? Então, por exemplo, ficaria muito simples, né? Então, aqui não é um cenário a criar cartão, aqui, por exemplo, cartão movido para fazendo, por exemplo, mover cartão para fazendo. Cartão para fazendo. Ah, por exemplo, eu queria criar um cartão e ver a prioridade dele, cenário. E aí, por exemplo, cartão com prioridade deve ser o primeiro cartão. Massa! Então, por exemplo, eu vou fazer isso aqui, criar um to do, aí eu vou criar dois to do's, né? Então, dado, quando criar um to do e criar outro to do, por exemplo, poderia fazer, criar dois to do's, sabe? Poderia fazer isso de uma maneira que ficasse simples dentro da nossa linguagem. E isso é muito massa, é muito massa. Tem muito para agregar dentro do contexto do uso de Selenium, sem o Selenium dentro do código de fato ali, porque isso traz baixa manutenção, né? E eu acho interessante isso, por exemplo, até quando a gente está fazendo web scrapping. É óbvio que a gente não precisa fazer essa coisa de cara, de teste, mas fica mais interessante porque exatamente eu sei o que eu estou pegando, eu sei para onde eu estou indo, eu sei de onde eu estou vindo, sem ser um XPath, um CSS selector, um find element by ID, porque as coisas estão organizadas onde de fato elas deveriam estar. Então, isso é muito massa, muito massa. Eu dei uma pincelada aqui com vocês sobre a AAA, ou AAA, a range act, a search, um pouquinho sobre BDD, sem usar frameworks de teste. A gente conversou um pouquinho, basicamente, sobre como as coisas funcionam e de onde vêm, para onde vão, mas é interessante a gente ter em mente que agora, esse é o último tópico, né, tipo, dessa parte, agora a gente abstraiu todo o selênio, agora a gente já pode usar essas ferramentas na vida real e ter uma coisa com muita facilidade de manutenção, né. Existe um termo, né, que eles chamam de manutenabilidade de código. Então, aqui nesse caso, tem uma alta manutenabilidade de código, porque eu posso vir aqui e simplesmente falar, olha, onde é que estão as páginas que eu tenho? Ah, massa, tá aqui. Onde é que estão os elementos que eu tenho? Ah, eles estão aqui. E você pode mover e mexer em uma única coisa só, né. Então, a gente não precisa ficar, ah, quando isso aqui mudar o ID, eu venho aqui e mudo o ID. Eu não preciso ficar caçando no código, onde diabos tem milhões de coisas que, sabe, as coisas estão nos lugares bem certinhos. então a gente viu como organizar as pastas, como fazer o nosso próprio framework e isso é muito massa. Então a gente aprendeu como implementar o padrão e tudo mais, as responsabilidades de cada coisa e acho que quando a gente pensa em qualidade de software e qualidade de código, a gente tem que alinhar, né, o que é possível de se testar, como fazer isso da melhor maneira possível. E o Page Object oferece isso pra gente, né. Ele é um padrão que traz toda essa coisa que fica muito massa da gente conseguir interagir e ver como funciona de uma linguagem mais humana do que o Selenium. Eu acho que o Selenium é muito massa, mas ele é muito baixo nível. E ele foi feito pra ser assim, né, porque o framework funciona dessa maneira. Mas é interessante ver que a gente pode interagir com ele de maneiras diferentes e como a gente achar melhor. então eu gosto muito dessa abordagem, acho que ela vale muito a pena e espero que isso ajude vocês pra caramba daqui pra frente porque a gente viu a primeira de Peugeot deu aquela sensação, hoje a gente foi mais fundo, mas a gente viu que dá pra ter uma manutenção legal e dá pra fazer código com o Selenium que realmente vale a pena. Muitas das vezes, né, aqui abrindo um pouco mais assim, pessoal meu, assim, muitas das vezes eu vejo o pessoal falando ah, que Selenium é difícil, fazer código com Selenium é ruim porque não dá pra dar manutenção e dar manutenção em código com Selenium é ruim ou que Selenium é lento ou que Selenium... É porque as pessoas não conhecem os padrões que tem por trás e fazem isso ser mais difícil de ser implementado ou mais difícil de interagir. Então eu não gosto muito desse tipo de comentário, não porque eu não acho que Selenium é lento ou que é difícil, afinal a gente tá aqui, sei lá, muitas aulas pra chegar nesse formato mas quando a gente aprende a ferramenta e aprende a lidar com o que ela proporciona a gente consegue chegar em lugares mais legais e ter códigos que são mais... que dão pra dar mais manutenção. Ah, eu queria falar que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima as aulas de orientação a objetos que tiveram aqui no canal, teve uma série sobre orientação a objetos. Então se você se sentiu perdido, se você olha e fala olha, Eduardo, não gostei muito, tô perdida. Então você pode olhar as coisas aqui e tentar olhá-la na série de orientação a objetos e tentar encaixar todas as pecinhas que faltam. Essa é a última aula em que a gente vai ver código de fato e que a gente vai aprender conceitos de código. Na próxima aula a gente vai conversar um pouco sobre Selenium Grid, Selenium com Docker e a gente vai expandindo agora o mundo para um mundo fora do código como estrutura, como coisas. Eu queria saber de vocês, assim, eu deixei isso bem aqui para o final para a gente conversar, eu queria fazer uns extras do curso rodando, sei lá, um framework de BDD com isso, rodando um framework de Unity Test com isso, para vocês terem munição e conseguir entender como isso funciona, né? Na hora que alguém fala ah, faz um teste aí. Então agora a gente aprendeu Selenium e a gente pode fazer os testes. Ou raspa um dado aí. Então eu queria trazer acho que três vídeos extras para esse curso inteiro. Eu acho que vai ser massa se vocês puderem acompanhar. Um a gente vai raspar e tentar disponibilizar esse conteúdo de alguma maneira num CSV, num Excel, alguma coisa assim. O outro eu quero mostrar para vocês como testar isso com o Unity Test e o outro a gente vai fazer isso que a gente fez aqui no código. Eu estou apontando como se vocês estivessem vendo o código, mas só eu estou vendo. Criar uma estrutura de BDD para a gente ter isso de uma maneira com uma manutenção sólida e para você que deseja entrar no mundo da qualidade nada melhor do que entender esses conceitos por assim a fundo e conseguir levar isso para a sua carreira. Eu acho isso muito massa. Então hoje foi uma aula bem filosófica assim, né? De como as duas de PGE e OBJ. PGE é uma coisa bem filosófica e depende muito dos nomes, das características, das coisas que a gente dá, mas isso dá um arsenal, um empoderamento para você que está escrevendo os testes e para você que está fazendo essas coisas que é incrível, né? Então grande parte dos problemas que a gente vê na área de qualidade ou, sabe, tem algumas rixas, assim, coisas que eu não gosto. Ah, o pessoal de qualidade, o pessoal que raspa dados, é tipo, sempre menos desenvolvedor porque não entende padrões de projeto ou porque não faz coisas bem sólidas. então eu quis trazer essa aula um pouco mais completa e dividir em duas aulas porque eu acho que é importante a gente entender essa organização e como padronizar todas as coisas. Então eu espero que vocês tenham gostado muito porque eu me diverti para caramba fazendo essa série aqui de vídeos sobre PGE e OBJ e essa série de uma maneira geral. Eu quero saber se para vocês interessam esses três extras e aí a gente volta na próxima aula entendendo um pouco sobre Selenium Grid e aí a gente vai entender mais sobre infraestrutura por trás do Selenium e não vai ser mais código. A gente vai voltar a ver código só lá no nos vídeos sobre bibliotecas alternativas. Então, que a gente vai falar sobre o Selenium e sobre alguma outra biblioteca que eu esqueci agora. Então, eu espero sinceramente que vocês tenham se divertido bastante. Eu me diverti muito, eu gosto muito de falar sobre Selenium e eu gosto demais desse assunto e acho que isso é o que diferencia bons códigos o entendimento profundo do padrão de PGE e OBJ de códigos que não são tão legais com Selenium. Não quer dizer que eles não funcionem mas quer dizer que eles não são bem implementados e fáceis de dar manutenção e que as outras pessoas consigam ver. Então, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo aqui. Aqui está a minha campanha de financiamento coletivo no Apoia-se que é como a gente faz para sobreviver e me siga nas redes sociais no Instagram, no Twitter, onde você quiser. Me adiciona no LinkedIn, sei lá, vai ser massa. Então, até a próxima aula e muito obrigado. Beijo!